Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai falar especificamente sobre HDMI, tá? A gente vai mostrar como que a gente consegue mandar um sinal de HDMI numa distância relativamente longa, tá? A gente vai mostrar para vocês nesse vídeo que a gente tem algumas ferramentas bem bacanas para fazer esse tipo de trabalho, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, porque sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí que ele vale ouro para a gente, a gente aprende bastante também. Deixa seu joinha, compartilha com os amigos e vamos lá? Pau na máquina! Bom, então vamos lá galera. Para você fazer uma extensão de HDMI, você tem algumas ferramentas, algumas alternativas, tá? Uma delas é o próprio cabo HDMI longo, tá? Então eu tenho esse cabo aqui HDMI, ele é um cabo HDMI comum, tá? Ele tem o seu bug físico HDMI normal e ele tem uma extensão de 60 metros, tá? Esse cabo aqui tem 60 metros, tá? A diferença desse cabo aqui para os demais cabos HDMI, primeiro é a extensão, ele é grande, né? É um equipamento, é um cabo que tem uma extensão grande para se transmitir HDMI, normalmente um cabo HDMI você consegue transmitir no máximo aí 20, 25 metros, tá? Mais que isso você não consegue transmitir e depende também da qualidade que você tem para transmitir o seu conteúdo. Se for um conteúdo em Full HD, muito provavelmente a extensão do seu HDMI vai diminuir, tá? Mas no caso desse aqui eu tenho 60 metros, tá? O que que acontece aqui? Ele tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, uma espécie de um booster, né? É uma espécie de um amplificador, tá? Ele fica mais ou menos no meio da sua extensão aí, tá? E esse cabo aqui é um cabo via Ethernet, então a pinagem dele é diferente de um cabo comum HDMI, é um cabo que ele tem uma pinagem parecida com esse cabo aqui, tá? O cabo de Ethernet categoria 6, tá? A pinagem dele é parecida com isso, o que muda é que na ponta aqui ele se transforma aqui fisicamente num HDMI, tá? Então essa é uma das formas que você tem para utilizar. Não é da minha recomendação vocês usarem isso aqui. Por que que não é da minha recomendação? Porque vocês imaginem, são 60 metros de cabo, então o custo desse cabo HDMI, né? Foi um custo relativamente considerável, né? Então ele custou aí um precinho bacana. E se eu não me engano, quando a gente comprou esse cabo aqui, ele custou aí em torno de 180 reais pra gente, mais ou menos. Então é um custo relativamente alto, né? Um custo considerável aí que você vai ter. O problema é aqui, ó. Se você trabalha muito com um evento, muito com monta, desmonta, tira, pluga, despluga, isso aqui com o tempo vai acabar fácil, tá? Pode acontecer de acontecer alguma pancada, um esmagamento, de repente esmagar a ponta do seu cabo, e aí você vai perder esse cabo todo, porque vai ficar quase o mesmo preço pra você achar alguém que faça, que é difícil, mas de repente você é alguém, alguém que faça a ponta novamente, né? E que faça essa injeção aqui, né? Porque isso aqui é um cabo injetado, ele vem com os fios, faz a pinagem, isso aqui é prensado, né? É feito uma prensagem aqui dessa ponta pra ela ficar fixa. Então vai dar muito trabalho. Se você perder uma ponta dessa aqui, você praticamente perde o cabo todo, porque você não tem mais como utilizar esse cabo em outra aplicação, tá? Então é uma forma de se usar, tá? Eu não recomendo muito, mas pra quem tem uma instalação fixa que não vai ficar mexendo muito, esse cabo aqui pode resolver, pode ajudar um cabo de 60 metros aí pra você fazer a sua extensão de HDMI, tá? Uma outra forma que a gente tem de utilizar a sua extensão HDMI é fazendo via fibra ótica, tá? Então via fibra ótica, eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, mas tem imagem no vídeo aí pra ilustrar, a gente usa conversores, tá? Então você vem com o seu sinal HDMI até o conversor, do conversor ele transforma isso em sinal digital ótico, tá? Então a sua fibra ótica, ela vai receber esse sinal ótico, vai levar até a outra ponta, né? Do cabo, e aí a extensão pode ser a extensão que for necessária, né? Porque fibra ótica você pode trabalhar até 4 quilômetros aí com fibra ótica, que ela vai reconhecer o seu sinal ótico, né? E na outra ponta ele converte de novo pra HDMI e você conecta no seu equipamento, tá? Então você pode utilizar. O ponto negativo aí de você utilizar fibra ótica é o custo. A fibra ótica é muito caro, os conversores também são muito caros, e se você quebrar uma ponta de fibra ótica, pra refazer a ponta também fica muito caro, tá? Então assim, não é algo que é extremamente recomendável pra gente trabalhar nos nossos eventos, pra trabalhar com monta, desmonta. Fibra ótica é bom, tem uma qualidade, se eu não me engano, uma das melhores qualidades de transmissão de conteúdo, né? De áudio e vídeo, mas a gente não recomenda pelo seu alto custo, tá? Pode ser que dependendo do seu projeto, você tiver uma verba legal pra você fazer uma instalação fixa, que você não vai fazer montagem, desmontagem, você também pode utilizar a fibra ótica, mas não é menos, não é o melhor, assim, não é o mais recomendado pra você poder fazer esse tipo de trabalho, tá? E aí sim, uma forma definitiva que a gente utiliza bastante aqui no trabalho, seja instalação fixa ou seja instalação móvel, né, de eventos, monta e desmonta, é com Extender HDMI via categoria 6, tá? Você pode fazer via categoria 5 ou categoria 6, cabo de rede, tá? Então eu tenho um caminho curto aqui só pra exemplificar, né, apenas pra simbolizar aqui o sistema, então você vem com o seu cabo HDMI, com o seu equipamento, liga no HDMI, e ele vai ligar aqui, né, no seu Extender, né, no seu conversor, ele vai converter esse sinal pra sinal de rede, né, e via cabo de rede você manda pra outra ponta, que também vai reconhecer, né, no caso aqui eu coloquei só pra exemplificar aqui um outro aparelho, vai reconhecer e você vai mandar HDMI, né, de novo. Então ele vai fazer a transmissão pra você via categoria 5 ou categoria 6, aí dependendo do seu conversor, tá? E a gente vai mostrar aqui, a gente vai abrir pra vocês, esse aqui, ó, é o nosso HDMI Extender, tá? É esse aqui, ele é novinho, chegou pra gente agora, e a gente vai abrir e mostrar pra vocês o conteúdo da embalagem, tá? E mostrar as formas que você tem de trabalhar ele, tá? Vamos abrir aqui. Então a gente vai abrir ele aqui. É um equipamento, esse aqui é um equipamento, ele é de fabricação chinesa, tá? Ele não tem uma marca específica, tá? Ele tem, obviamente que é um equipamento na fabricação chinesa, ele não tem uma marca específica, mas é um equipamento bem funcional, a gente utiliza bastante aqui no trabalho e funciona muito bem. A gente conhece outras empresas também que utilizam esse equipamento, tá? Então vem aqui um guiazinho rápido pra você se informar em relação às informações, às formas que você tem de trabalhar ele aqui, tá? E a gente vai detalhar isso pra vocês aqui, como que a gente trabalha ele, tá? Ele vem, obviamente que é um par, né? Então por isso que a gente fala muito par extender, né? Porque é um par, né? Se você não tiver dois, você não consegue fazer nada, né? Você precisa ter um receiver e um transmitter, né? Então, esse aqui é o receiver, tá? Então tá aqui, ó, RX, então quando ele é RX, ele é receiver, tá? Então o R é de receiver, tá? É um receptor, então esse aqui recebe o sinal, tá? Do seu, é... Do seu... Catfire, né? Do seu cabo de rede. E esse outro aqui, ó... É o seu TX, é o seu transmitter, então ele vai transmitir, no caso que ele tá como sender, né? Mas o TX, o T, é de transmitter, tá? Então ele vai transmitir, tá? O TX, ele vai transmitir para esse aqui, então o caminho é esse, ó. Ele já vem aqui com umas setas intuitivas, tá? Então, ó, ele tem aqui o seu sender e o seu receiver. Então você pode perceber aqui, ó, que ele tem um sentido aqui, ó. Essa seta azul mostra para você o sentido. Você tem aqui o sender e o receiver, tá? Então você, aqui, ó, cabo de rede nas duas extremidades. Então se você coloca aqui lado a lado, fica essa seta aqui como sender e esse aqui como receiver, tá? Além disso, na embalagem, a gente tem também as fontes alimentadoras, tá? Então aqui, tanto para transmitter quanto para receiver, você precisa da fonte alimentador, tá? Você precisa transformar ele para funcionar, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui o maior ganho que você tem, qual que é a maior vantagem que você tem de utilizar o extender com cabo de rede. Eu falei para vocês que o cabo HDMI, se você conseguir quebrar uma ponta de HDMI, você praticamente perde o cabo, porque a manutenção disso, a reforma desse cabo vai ficar muito caro, vai ficar praticamente o preço de um outro cabo. Então, não vale a pena trocar, né, a ponta, né? Não vale a pena você mandar fazer a ponta, o ideal seria trocar o cabo HDMI inteiro, né? E como você está falando de uma instalação, né, um fixo, vai dar muito trabalho a instalação disso, vai dar muito trabalho a troca dessa ponta, e nada vai garantir para você de que vai realmente ficar bom. No caso do cabo de rede, o que que acontece aqui, se por acaso você quebrar uma ponta dessa, o que que você precisa? De outra ponta dessa, tá? Então, é simplesmente você vem com o seu alicate clipador, corta aqui a ponta que quebrou, faz a pinagem novamente aqui, né, a montagem do cabo aqui, no padrão categoria 5 ou categoria 6, tá? E clipa a outra pontinha novamente, tá? Existe aqui uma alternativa dessa ponta de cabo de rede, dela assim, ó, metálica, tá? Então, ela é um pouco mais resistente do que a outra, tá? Então, ela recebe um pouquinho de pancada, né, de repente pode bater, pode guardar no case aí. É, obviamente que não vai resistir tanto se você esmagar, se você expor ela a peso, mas ela vai ter uma durabilidade maior do que essa outra ponta aqui. E isso aqui, gente, custa, sei lá eu, centavos, né? Isso aqui custa centavos, né? Então, assim, o seu custo-benefício aí de troca da ponta do cabo de rede é bem maior do que se você tiver que trocar a ponta de um cabo HDMI, tiver que injetar novamente um cabo HDMI, certo? E falando aqui do diferencial de você utilizar esse modelo aqui de par extender, esse extender aqui, ó, eu tenho aqui um outro, eu vou abrir pra vocês, esse aqui é novinho, também chegou, e a gente vai utilizar aqui também, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tenho um parzinho aqui, tá? De extender HDMI, tá? Ó, então eu tenho aqui, ó, HDMI, na outra ponta rede, tá? Funciona da mesma forma, tá? Você vem aqui, cabo de rede, na outra ponta aqui, HDMI, e vai funcionar também da mesma forma. A diferença aqui, desse aqui, ele é de ponto pra ponto. Então, ele funciona aqui desse pra esse, e ponto final acabou uma extensão de 60 metros, tá? Então, ele vai funcionar 60 metros no máximo, então 60 metros de cabo pra utilizar com esse extender convencional, tá? A diferença pra esse extender aqui, esse aqui, 120 metros, gente. Então, assim, você pode utilizar numa distância de 120 metros de cabo, tá? De rede, e você pode colocar aqui que ele vai funcionar, que ele vai reconhecer e vai transmitir aí o sinal pra você em Full HD, tá? Esse aqui já reconhece Full HD, tá? O outro diferencial desse equipamento aqui, é que você pode criar uma rede. Por quê? Porque ele é via LAN, tá? Então, aqui, ó, não sei se eu consigo mostrar pra vocês, ó, LAN TX, tá? E LAN RX. Então, o que que ele faz? Além de estender pra você, ele converte o seu sinal HDMI pra um protocolo de rede, tá? Então, você pode criar uma rede. Então, se você tem, por exemplo, você tem um computador aqui, você vai mandar pra vários monitores, você não precisa de um distribuidor HDMI pra mandar vários sinais de HDMI. Você só precisa de outros desse aqui. Então, o seu master aqui, ele vai mandar um sinal só. Você vai pegar esse sinal, você vai mandar pra um roteador, tá? Então, você vai ter um roteador aqui no meio. Então, você vai mandar um sinal de rede pro roteador. E o roteador vai mandar o sinal de rede pros outros pontos. Então, você distribui isso aqui via rede, tá? Então, é um sender, um mandando, né? E três recebendo, tá? Então, você consegue fazer essa configuração via rede. Você pode colocar num roteador, você pode colocar num hub. Um hubzinho, um hub tranquilo, pequenininho, né? Você consegue fazer essa instalação, você pode criar essa rede, tá? E você, além disso, você pode utilizar ele numa rede de internet. Não que ele vá funcionar na internet, tá? Não, ele não funciona na internet. Mas, se você tiver uma rede no seu trabalho que já tem internet, você não precisa criar uma rede paralela pra utilizar a sua transmissão de HDMI. Você pode utilizar a mesma rede. Então, se você tiver um rack com várias portas disponíveis, você pode fazer a entrada desse sinal no seu rack e usar as portas disponíveis pra distribuir esse sinal pros seus monitores. pra TVs, pra monitores, pra projetores. Você pode fazer essa distribuição via rede, né? Via protocolo de rede mesmo, via LAN, certo? Então, só pra exemplificar pra vocês, a gente vai fazer uma montagem rapidinha aqui e mostrar pra vocês como que a gente utiliza isso aqui, tá? Então, a gente pega aqui o nosso sender, tá? O nosso transmissor, tá? E a gente vai ligar ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse sinal de computador aqui, tá? Tenho o meu HDMI aqui, que é a ponta dele, que vai mandar o sinal, tá? Então, já tem o sinal aqui nesse HDMI. E a gente liga, né? Esse é bem simples pra utilizar isso aqui. Não tem muito segredo, não. A gente liga ele na tomada aí. A fonte dele é bivolt, tá? Deixa ele bem fixo aí, dependendo de onde você vai utilizar ele, tá? A partir do momento que você liga ele na energia, ele já mostra aqui no seu LED aqui da rede que tá ligado, tá? Então, a gente vai mandar aqui o sinal via cabo de rede, tá? Esse meu sinal tá chegando no meu projetor. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente ligar ele aqui, tá? Eu liguei o meu cabo de rede aqui e mandei o seu sinal HDMI e ele já vai chegar, tá? Então, tá ligado aqui e vou mandar meu HDMI, tá? Vou mandar aqui o HDMI, tá? Fazendo tudo com uma mão aqui, porque a outra mão eu tô segurando a câmera aqui, a filmadora, tá? Mas enfim, você plugou aqui, plugou lá, tá? O meu computador, ele já identificou como um aparelho, tá? E aproveitando aqui pra falar do meu site, entra aí no site, gente, ó. www.msousavideo.com.br Dá uma entrada aí, vê aí o que a gente já fez, os trabalhos que a gente já realizou, tá? Os clientes que a gente já atendeu. Dá uma olhadinha lá, dá uma moral aí pra gente aí, uma força aí no nosso trabalho, tá? Enfim, então eu liguei aqui, tá? E agora eu vou ligar no projetor. O meu projetor tá aqui, tá? Obviamente aí sem sinal, a gente tá fazendo a ligação, a instalação dele. E aqui em cima, eu tenho o meu cabo de rede vermelho, tá? E tenho também a minha outra ponta HDMI aqui pra ligar, tá? Tá aqui o HDMI e o cabo de rede vermelho. Lembrando sempre que você precisa ter energia nas duas extremidades, tá? Tanto no transmitter quanto no receiver, tá? Você tem que deixar um pontinho pra você ligar a fonte também pra fazer a transmissão. Tchau. 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 Então garante pra você aí uma qualidade muito boa, tá? É isso aí, galera Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal Sempre tem dica bacana Vai ter mais vídeos aí de novas coisas que a gente tá fazendo aqui Espero que vocês curtam Compartilhem com os amigos aí E deixem seu comentário Deixem sua experiência aí com esse tipo de equipamento Deixem sua dúvida e a gente vai aprender junto Beleza, galera? Até a próxima Fui! Fui!